Música Vamos para Sorocaba, rever uns amigos lá da Vintena Então a gente vai ensaiar de manhã, às 10h Os convidados vão tocar duas músicas, né? Nós vamos ensaiar essas duas músicas Depois vamos assistir parte do ensaio do resto do grupo Aí vamos passar o som à tarde e tocar com ele à noite Música Esse é um dia intenso Vamos ver Correria total, ensaio Ensaio de manhã, passagem de som Aí depois tem ensaio com Hermeto Música A primeira vez que eu ouvi um disco do Hermeto Fiquei Fiquei bobo assim Com aquele som E com aquele som ser feito No Brasil Virei no som do Hermeto Música 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 É aqui que a gente ensaia com a Orquestra Vintena Brasileira Um grupo que já está fazendo dez anos E hoje É justamente para comemorar Esse aniversário que a gente está se reunindo aqui Música 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 O grupo de 23 pessoas Já passou por várias formações E hoje como está sendo uma comemoração Assim todo pessoal de todos esses dez anos se juntou A gente se juntou aqui para ensaiar Para fazer uma apresentação hoje aqui no Sesc de Sorocaba Música O público é a participação também do Hermeto Fascal Música Música JP, saxofone Rairaí Galvão, gaita Paulo Almeida, bateria João Paulo, guitarra Mariana Corado, violino Bruno Menegatti, viola Rebeca Friedman, violoncelo Marina Beraldo Bastos, flauta Conheci o João no começo da vintena, né? Em 2003 Na época a gente morava em Campinas E ele sempre foi pontual nas caronas Eu conheci o João na vintena mesmo Logo que eu entrei na vintena Ele era guitarrista Tem um naipe de guitarras, né? Na vintena Eu pegava carona com ele Pra ir de São Paulo até Sorocaba Pra ensaiar E ele logo saiu da vintena Eu fui pra Datuí em 99 Eu conheci o João em 2001 Aí a gente tinha um grupo Montamos um grupo assim Era um grupo de prática de conjunto A gente resolveu fazer uns arranjos Algumas coisas do Ermento, inclusive E aí ele morava numa república Eu em outra Aí uma época eu saí Roubaram minha casa E lá aconteceu De imediato fui pra casa dele E a gente ficou lá E aí a gente tocava todo dia, né, João? Só parava de tocar Ia pra aula Cada um fazia Marcava as aulas no mesmo horário Mas morava tudo junto Até o baterista da vintena também O Curvo, né? A gente morou junto nessa época em 2003, né, bicho? 2002 Depois, quando eu me mudei pra São Paulo em 2010 Que eu tava precisando de lugar pra ficar também Ele me acolheu de novo Fiquei no... Dividi quarto com ele Eu acabei de conhecer o João Eu sou de uma outra geração da vintena Eu entrei Sou um dos últimos que entrou É a mesma história De todo mundo Ele... Eu comecei na vintena E ele tava Nas últimas da vintena Já tava saindo Deu pra eu pegar Algumas caronas atrasadas E... E acho ele um cara Muito da hora A vintena, a vintena brasileira Ela começou como uma oficina, na verdade Como uma oficina de ritmos brasileiros A gente juntou um grupo Pra pesquisar os ritmos brasileiros E aí a gente gravou um CD Depois gravou o segundo E agora a gente tá se preparando Pra gravar o terceiro A formação da vintena brasileira Ela é bem diferente Bem original Por exemplo Um naipe de guitarras elétricas Tem quatro guitarras elétricas Que tocam como se fossem Um naipe de socos Isso é uma coisa Diferente, assim, né E tem uns outros instrumentos Que não são tão típicos de orquestra Como o bandolim Gaita Uma voz Mas funcionando como um instrumento Não cantando letras Essas coisas Um, dois, três, quatro Pô, o João aqui Ele tá desde o... Desde o começo O comecinho da vintena Ele ficou de uns bons anos, né Você lembra quantos anos você ficou, mais ou menos? Seis anos, é Seis anos Comecinho até Seis anos Ele fez parte desse naipe aí Quando era uma oficina, né Fibrando tudo aí com a gente Gravou o primeiro CD com a gente também Então é Foi uma grande honra ter ele Com a gente Uma honra tocar contigo Todo esse tempo aí Vintena brasileira convida Hermeto Pascoal A todos um ótimo espetáculo Hoje eu tô aqui porque é aniversário de dez anos A vintena aí Na verdade tem vários convidados que já não fazem parte do grupo mais Eu, o João Paulo O outro O meu xará O Paulão Tem uma rapaziada Hoje é uma festa, na verdade Uma festa Então tá vintena aqui Tá a formação oficial mesmo E tá Muitos integrantes que fizeram parte Que já saíram Mas hoje eles estão aqui Pra comemorar essa festa Ah, eu vou tocar um pouquinho É uma participação De duas músicas Eu e Terceira e quarta música, né O Baião Do primeiro disco Terra Vermelha E o Quiabo Que é uma música aí do Hermeto Você quer ver a posição lá pra você Não, eu quero chegar Eu quero chegar É ali no meio Você me mostra Que eu posso levar ele É, aqui Ali, mostra pra ela Eu gosto de entrar no palco Quando é pra tocar Sei lá, me dá É uma coisa assim Que eu não gosto de ver muito antes O palco Junto com esse som Vai, vai Tem uma galinha Que você enrola com o mesmo Não consigo entender Porque vem três cada vez Tem uma galinha Que você enrola com o mesmo Não consigo entender Porque vem três cada vez Não, eu quero chegar Eu sei que eu tava Galinha A gente tudo pra vir E a mariquinha Agora só fiquei com um pitinho novo Comecei tudo de novo Com o ovo No meu quintal tinha Cinco mil galinhas E de tudo pra vizinha Mariquinha Agora só fiquei com um pitinho novo Comecei tudo de novo Com o ovo O som não seria nada Parecido com o que é Se não fosse A influência do memória Onde o mestre Então eu queria chamar Aquele tal Porque É muito pascola Mas o homem diz que eu faço O que eu quiser Não sabe o quanto Ele tá se arriscando Apoio 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 Música 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 Voltaram? Fica aqui gato, deixa ele exalendo Fica aqui Fica na hora, fico na hora Eu fazia aula com um cara lá na região lá de Mojiguassu, o Zé Roberto Vital, um grande guitarrista que deu aula para muita gente ali na região e ele sempre falava de um guitarrista que tinha ido para a Áustria, tocava muito, um tal de Fernando Corrêa, sempre ouvi falar muito desse cara. Um rapaz de meio. Você é fã maior? Da mesma forma que o João Paulo falou, que o Zé Vital falou de mim para ele, o Zé Vital também falou do João Paulo para mim. Ele falou, pô, tem um menino que está estudando comigo aí, um menino de Mojiguassu. E eu, pô, moleque é fera, vai tocar para caramba. Aí um belo dia eu fui estudar no Conservatório de Tatuí e tinha um cara lá, dando aula lá. Aí eu ouvi falar que tinha um guitarrista aí, que tocava muito ali, que tinha estudado na Áustria. Eu falei, pô, mas quem será? Aí eu fui lá e era o Fernando Corrêa, já tinha ouvido falar dele, a gente se conheceu ali. Acho que é a música que eu mais escuto, o estilo que eu mais escuto, talvez seja o jazz. Lógico que eu escuto muito música clássica também, música brasileira, mas no meu iPod a maioria dos discos são de jazz. Não quer dizer que eu seja radical, muito pelo contrário. Eu gosto de tudo. Meu filho me gravou uns discos lá de heavy metal lá também, eu mandei no iPod lá também, tem um som nervoso lá também. Mas eu escuto menos, eu assisto. Comecei tocando violão, eu tinha um irmão que me ensinou os primeiros acordes lá, umas músicas do Hal Seixas. Aí fui aprendendo, aquela coisa de adolescente, né? Fui aprendendo. Minha mãe tocava um pouco também. Em casa sempre teve instrumento musical e meus irmãos compravam um disco de vinil, assim, todo mês tinha três, quatro discos novos e tal. Mas era de heavy metal, né? Iron Maiden e essas coisas, né? O Zé Roberto, ele passava muita coisa pra ler, né? Pra artitura, e aí eu ia procurando as coisas. Naquela época não tinha muita coisa, né? Que nem... Hoje só não toca quem não quer, né? Naquela época não, não tinha disco mesmo. Nem faz tanto tempo assim. Assim, na época dele era difícil, na minha era muito mais. Porque não existia CD ainda, então aqueles play alongs lá do Jamie Aversod, que hoje em dia tem na internet aí, fácil acesso. Na época era um luxo aquilo lá, então são os playbacks, né? Pra gente tocar os standards, e o disco é só o acompanhamento. Eram importados, então um ou outro que tinha, e aí quem era amigo do dono do disco ia lá gravar uma fitinha cassete. E aí quem era amigo do cara da fita cassete, gravava uma outra fita cassete, aí às vezes você era a quinta geração de uma fita cassete. Imagina o estado, era só chiado naquela fita cassete. Fim. 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 Música Quem acaba me solicitando mais são aqueles caras que gostam do estilo de música que se assemelha ao meu gosto de música também que seria uma coisa mais voltada para a música brasileira instrumental, jazz uma música que requer uma coisa de improvisação os jazistas que criaram essa coisa de improvisar sobre uma forma pré-determinada e nós brasileiros assimilamos isso também Música 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 Eu pertenço a uma geração de guitarristas que foi formado pelo Fernando bastante gente, eu tenho 34 então tem essa moçada que está nessa faixa etária nossa, é difícil não achar um guitarrista que não aprendeu coisas com ele Música Música Eu conheci todo mundo aqui lá em Tatuí eu morei numa república, encontrei o Léo lá, morava lá o Marcel eu conheço já faz mais de 10 anos, impressionante o Banha também, logo que eu cheguei em Tatuí eu quase fui morar na casa dele também fui até ver um quarto lá e aí ele já era um super músico eu tinha acabado de chegar lá, não sabia nada de música 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 Ah, eu sempre admirei essa moçada tocando o Banha eu toco com ele constantemente assim, ele às vezes faz substituição lá na banda urbana inclusive ele foi viajar para os Estados Unidos e tal com a gente sempre rolou esses encontros assim depois de um tempo né, que a gente se encontrou o Marcel toquei com ele na vintena brasileira toquei muito tempo com ele seis anos né e eu e o Léo a gente tem um duo de piano e violão que a gente já tá aí uns três anos né Música É, aqui especialmente é, eu tô dando a cara para bater porque eu tenho que fazer todas as melodias e tudo mais e não no papel de uma banda grande acho que você fica mais no background mesmo né na base segurando a pulsação né Música Lá em Tatuí a gente passa por todas essas acaba passando mais pela música brasileira na época que eu estudei pelo menos passava muito por música brasileira e todas essas coisas que você vai aprendendo como tocar um samba, como tocar um baião, como tocar um jazz como tocar um estilo meio mineiro então a gente vai tocando de cada grupo que toca que nem agora eu tô tocando com o João essas coisas de Minas pra mim é uma experiência nova eu nunca tinha tocado, eu já conhecia o Tommy Wharton e tal, o clube da esquina o Milton mas nunca tive a oportunidade de parar e falar não, vamos ouvir um pouco deles e tentar reproduzir isso aqui de um jeito seu né de um jeito próprio nesse quarteto aqui eu fico pensando em cada um não me passa a música mineira quando eu toco aqui eu fico pensando no jeito que eu possa tocar melhor com essas pessoas que eu já conheço há muito tempo o Léo, o João Paulo e o Marcel e pra mim tá sendo bacana tocar em quarteto assim eu tenho tocado muito com banda grande que é uma outra atitude de tocar bateria né e aqui precisa interar mais com as pessoas e eu fico mais ligado nessa situação Hoje em dia eu faço tudo junto assim tô tocando com o João, o repertório dele aqui já toco um pouco a música dele já toco uma coisinha erudita pra fazer o link assim ah, vou tocar com esse toque então eu vou fazendo o pessoal é muito sensível assim tem muita sensibilidade pra essa questão de não, vamos tocar um pouquinho mais baixo não sei o que você pensa na ideia e o pessoal já captou né vamos pegar do B um, dois, três, V um, dois, três, V o que você tá fazendo aí? pop, pirão lá bemol alterado, lá alterado, lá bemol alterado um, dois, três, V tem ainda muitos músicos que eu não ouvi por exemplo, eu não ouvi todos os discos do Wayne Shorter não ouvi todos os discos do Miles esses dias um amigo me deu uma pasta lá com todos os discos do Miles eu fiquei meio espantado eu falei, nossa, quando eu vou ouvir isso, sabe? porque tem muita coisa que a gente precisa conhecer e tal então, tô sempre olhando tudo isso acho que na verdade a música é meio que tem essa universalidade assim, né? que o Hermeto prega, né? música boa, pode ser música erudita pode ser música mineira, paulista, baiana eu liguei o... eu liguei o violão no pedal de volume e o pedal pro... o direct só que... ó, agora tá zerado ah, esquece esse é pro problema meu, mano o pedal a do pedal será que... tem um agudo chegando aqui tem como tirar porque o meu já tava zerado já dá uma puta Kera João, tem como você voltar aquele médio grave só pra gente experimentar se vai rolar? João, tem como você voltar? João, tem como você voltar?